E pronto, muito boa tarde a todos e vamos dar início. A primeira palestrante, a primeira aluna que vai falar é a Camille Leira Santos Silva, da Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, da República Argentina, e o tema dela será o discurso da iniciação científica e a importância da disciplina de metodologia da pesquisa nos cursos de graduação. Camille, você é muito bem-vinda, vou dar a palavra a você. Olá, a palavra é toda sua. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Christian Ricardo, a todos que estão aqui presentes, ao professor Fábio Veiga, quero agradecer a oportunidade da Universidade Lusófona, ao Iberoju, pela oportunidade de estar participando deste evento com a comunicação intitulada, como o professor Christian já falou, sobre o discurso da iniciação científica e a importância da disciplina de metodologia da pesquisa nos cursos de graduação. O motivo que me levou a fazer parte do evento com esta comunicação é, na verdade, um relato de uma experiência, experiência própria, porque eu já sou professora, já tenho quase 10 anos, desde 2013, e leciono a disciplina de metodologia da pesquisa. E observei, no decorrer de alguns anos, a importância dessa disciplina presencial nas universidades, as quais eu me deparei, em algumas universidades, com a disciplina online, e até mesmo em formato de PDF. Então, é de uma dificuldade imensa para o aluno já ter, na instituição, a disciplina no formato presencial, porque surge dúvidas e ali está o professor na pessoa, o professor entendedor daquela matéria, daquela área, para explicar, imagine online ou no formato PDF. Então, os alunos, eles se deparam aí com uma barreira de produção, produção não somente para o projeto, TCC, defesa do TCC, e também produções científicas, como artigos, resumos, enfim. Eu experienciei, em decorrer desses oito anos e meio de professora, que algumas universidades não davam a oportunidade do aluno ter a disciplina de metodologia presencial. E nas bancas de pesquisa, nas orientações de TCC, eu me identificava com o aluno pela parte dele ter as dificuldades. Então, ele me apresentava as dificuldades e falava, olha, professora, como eu não tive a disciplina de metodologia, então está muito difícil de elaborar esse trabalho, está muito difícil de compreender o método de pesquisa que a instituição solicita. Então, eu sempre tentei orientar o aluno nas orientações de TCC, para as defesas, na banca de defesa e em sala de aula. Então, o professor de metodologia, nessa pesquisa que eu trago, eu acredito que ele também tem que ser um formador na área da pesquisa, ele também tem que ser um professor pesquisador, que goste de pesquisar. É interessante que o professor, ao lecionar a disciplina de metodologia, ele tenha também participado de um processo, ou de vários processos, que ele submete seus artigos, submete seus trabalhos para a pesquisa, ajudando, então, em sala de aula, o aluno a se encontrar nesse caminho, nesse mundo da pesquisa. Então, a importância do meu trabalho como relato de experiência, eu trago. A formação, primeiramente, do professor pesquisador, para ele poder, então, lecionar uma disciplina de metodologia da pesquisa, e levando para o aluno o conhecimento como um todo, não só na teoria, mas na prática, porque ele precisa apresentar a prática. O professor, ele não tem a prática de pesquisar, não tem a prática de submeter artigos, ele não vai demonstrar, em sala de aula, o aluno, todo aquele caminhar, a possibilidade do aluno participar. E é importante que as universidades dêem essa abertura, essa oportunidade do aluno participar de eventos, submetendo seus artigos. Então, a universidade também tem que colocar a disciplina de metodologia como uma exigência presencial na sua grade curricular, e criação de projetos de extensões no seu campo, na sua instituição, que dá a oportunidade do aluno publicar, que dá a oportunidade do aluno ver como que é participar de um evento, ter o seu artigo analisado por um comitê científico, e, então, ele conseguir ser aprovado e defender esse artigo em diversos formatos, online, banner, presencial. Então, a minha pesquisa, na verdade, ela vem com uma preocupação, por isso que eu falo o discurso, né? O meu discurso é, todos discutem o mesmo assunto, produção científica na faculdade, produção científica no meio acadêmico, mas há a importância da preocupação em preparar professores formadores para, então, lecionar essa disciplina e levar esse conhecimento para o aluno também se transformar aí no pesquisador. Eu acredito que, em resumo, professor Christian, é isso, eu não quero extrapolar o tempo que foi deixado aqui para mim. Desde já, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu, quem, parabenizo pelo tema e também pela pontualidade britânica, ainda tinha 30 segundos pela frente. Estava pelo menos. E é um tema bem interessante, né? Eu fiz a licenciatura, a graduação no Brasil, percebi a importância da disciplina de metodologia na graduação, porque foi quando eu iniciei as minhas pesquisas, né? Lá no Lonzico, ano de 2013. E sigo até hoje, e no doutoramento foi muito importante. Então, parabéns pela pesquisa, professora Camille. Muito obrigada pela oportunidade. A próxima apresentação também vem do Brasil. Edmar Carmo da Silva está na sala. Ele é da Universidade de Estado de Sá. E o tema dele é o sistema de percepção penal brasileiro na perspectiva do Estado Democrático de Direito. Possibilidade de ampliação do espaço de consenso. Professor Edmar, muito bem-vindo. Pode ligar o microfone, por favor. Pois é. E deixa... Adiciona a risco, não. E também terá o tempo de cinco minutos. E a palavra é sua. Tá bom. Muito obrigado, professor Christian. Obrigado a todos. E o professor Dr. Fábio, a toda a coordenação e organização do Iberojú. Cumprimento a Camille pela valiosa apresentação. Eu gostaria de tratar alguns aspectos aqui. Professor, talvez se tivesse alguma relação exatamente com a iniciação científica proposta pelo Iberojú. É ter como referência na investigação algum aspecto que diga respeito à atualidade ou conformidade com um determinado documento legislativo, que é o meu caso e o que é que trato, com a contemporaneidade. Então, eu trago aqui um aspecto aparentemente problemático relacionado ao nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, agora completou exatamente 80 anos. e causa, assim, uma certa preocupação exatamente no sentido de questionar, de investigar, debater exatamente em que medida ou possibilidade de aplicação desse instrumento normativo em tempos atuais. E quando eu me refiro aqui exatamente analisar o aspecto do sistema de persecução penal aqui, tendo como base o Código de Processo Penal de 41, exatamente inseri-lo, em que medida ele poderia estar inserido no Estado Democrático e Direito, que muda uma perspectiva, uma vez que esse Código foi engendrado de modo não democrático, ele foi aprovado por uma comissão de juristas criada pelo, então, presidente, chefe da Nação Brasileira no Estado Novo, Getúlio Vargas, e todos nós sabemos, naquela época, aquela ocasião, o Congresso Nacional estava fechado. Então, essa comissão elaborou esse Código de Influência, hoje reconhecidamente notório aqui entre nós, de influência fascista, e esse Código se vem aplicando até mesmo aos tempos atuais, sem, claro, atualmente já tem vários apontamentos críticos em relação a esse Código, mas a minha preocupação, um ponto central, é trazer em que medida ele pode ser ou estar adequado ao Estado Democrático e Direito. A normativa que orienta o nosso sistema de persecução penal aqui no Brasil, por esse Código de 41, é exatamente um modelo estritamente, muito fechado, onde a palavra do julgador é uma palavra quase que total, onde as possibilidades de análise, ou resolução do caso concreto ficava, pelo menos, condicionada a uma apreciação judicial, sem muito grau de abertura. E foi exatamente a partir da Constituição de 88 que vieram diversos institutos possibilitando, pelo menos, aumentando o espaço de consenso de modo tal que as pessoas envolvidas em nenhum caso penal, por exemplo, pudessem participar da resolução. E aí nós chegamos desde o critério de abertura, a abertura, por exemplo, ocorridos lá no Código de Estatuto da Criança e do Adolescente, como forma de exclusão do processo, que é a remissão. Depois tivemos, a partir de 1995, a Lei nº 9.099, que possibilitou também a transação, a conciliação. E, mais recente, nós tivemos aqui o Acordo de Não Persecução Penal pela Lei nº 13.964, de 2019, que também possibilitou que o Ministério Público pudesse estabelecer acordos pré-processuais exatamente para evitar uma resolução por meio do Poder Judiciário. E pensamos nós que toda essa abertura foi dada exatamente por esse novo modelo de Estado, que é o democrático, porque o Estado Democrático de Direito reclama participação. Uma nota essencial da democracia é participação. Participação de quem? Dos interessados. No caso específico, aqui na perseguição penal, as pessoas envolvidas naquele conflito. É exatamente nessa direção que eu proponho uma possibilidade de ampliar esse espaço de consenso para a justiça restaurativa. Claro, é algo que tem que ser debatido pelo Parlamento, mas é evidente que em diversas partes do mundo, o modelo restaurativo vem sendo implementado gradativamente, talvez não na seara criminal, mas na parte cível comercial já está aí em evidência. Então, há esse grau de abertura aqui, mesmo no modelo de perseguição penal, também para a justiça restaurativa aqui no Brasil. E toda essa possibilidade de ampliação do espaço de consenso isso é exatamente ou foi assim que foi propiciado e propicia de acordo com o Estado Democrático de Direito. E aqui ecoa entre nós, mesmo nos dias atuais, aquela frase de James Goldschmidt que falava que o Código de Processo Penal de Nenhuma Nação não é, senão, o termômetro, o corporativo autoritário da Constituição. Então, aqui entre nós, nós temos necessidade de repensar o nosso modelo para ajustá-lo a esse novo modelo de Estado. Seria essa contribuição que eu queria passar, comunicar a todos os colegas, dividir um pouco dessa minha angústia, dessa minha preocupação que tenho exatamente de adequais modelos de perseguição ao Estado Democrático de Direito. Claro que nós temos um código de tramitação para ser elaborado, está em tramitação do Congresso Nacional há muitos anos, mas, e ainda assim, pela proposta que se tem lá, não inovam muito em relação ao que nós temos. Então, a necessidade, mudança de paradigma aqui, que eu me refiro, ela é realmente algo muito sério. Professor, eu agradeço muito esse espaço concedido, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelas belíssimas reflexões sobre o nosso Código Penal que já está quase na idade da reforma, já com 80 anos, e parabéns pelo tema, e vamos agora para a próxima apresentação, para a próxima exponência, como dizemos, em Espanha, não é o senhor Fábio. A próxima é a Lorena Vieira, ela também está em casa, estou a vê-la, ela é da Universidade de São Paulo, o que me dá um pouco de alegria, que é o meu estado de origem, e o tema dela é avaliação de riscos de inteligência prévia na implantação de programas de integridade para o terceiro setor. Então, Lorena, vou dar-te a palavra, também disparar de cinco minutos para a apresentação, e fica à vontade. Boa tarde, bom dia para os brasileiros, sendo que ainda é um pouco cedo por aqui, vocês conseguem ver minha apresentação bem? Bom, então, eu vou, o tema da minha apresentação é a avaliação de riscos e de inteligência prévia, a implantação de programas de integridade para o terceiro setor. tem sido um tema que eu tenho estudado, especialmente na implantação de programas de integridade em organizações ambientais. Então, bom, inicialmente, um programa de integridade ou confiência é um conjunto de medidas que estão alicerçadas em princípios éticos visando com baixa prevenção de irregularidades da prática de atos lesivos e de desvio de comportamento. O programa de integridade, ele possui um foco preventivo porque visa de maneira precípua a diminuição dos riscos de corrupção em uma determinada organização. Então, caso haja algum desvio de quebra de integridade, o programa também tem que atuar de maneira a identificar, responsabilizar e corrigir a falha de uma maneira cédula e eficaz. bom, o terceiro setor ele ainda tem diversas definições, algumas não convergem, mas existe uma definição que foi proposta pela Divisão de Estatística dos Estados Unidos da América e pela Johns Hopkins University que foi confeccionada no Handbook of Non-Profit Institutions of National Accounts e ele define conforme esses requisitos. Então, a organização ela tem que ter sob o ponto de vista jurídico tem que ser registrada e com delimitação do objeto social tem que ter uma natureza exclusivamente privada uma alta administração e composição de quadros de integrantes não de distribuição de lucros entre os administradores membros sócios ou associados e liberdade associativa de desenvolvimento da atividade pretendida pelo grupo respectivo. Bom, no Brasil e em Portugal já existem algumas leis que regulamentam o terceiro setor já no artigo 82º da Constituição da República Portuguesa ele dispõe sobre os setores de propriedade dos meios de produção e o tópico 4 aborda o setor que é denominado cooperativo e social então e além disso também tem o código cooperativo e o código das associações no Brasil a gente tem diversas leis nos anos 90 que regulamentaram mas atualmente teve o marco regulatório o novo marco regulatório de 2015 que regulamenta as organizações do terceiro setor então qual que é a importância do programa de utilidade para o terceiro setor muito se fala de programas de conflice no terceiro setor mas pouco se sabe que é muito os programas de integridade eles também se estendem para o terceiro setor e as legislações que regulamentam sobre parcerias com o poder público para as pessoas jurídicas elas se estendem ao terceiro setor também então por serem altamente regulados sobretudo em virtude dessa interação com a administração pública por gozarem de imunidades e benefícios fiscais um programa de integridade atua de uma maneira eficaz no cumprimento dos requisitos indispensáveis a manutenção e gozo dessas imunidades garantindo também o alcance de outros benefícios então o programa de integridade contribui para a celebração de parcerias mais seguras e isso decorre do conhecimento das fragilidades e riscos que a organização pode apresentar então a análise prévia de riscos ela é um dos principais pilares da implantação de um programa de integridade independente do tamanho ou do ramo de atividade da organização é necessário que se faça um mapeamento dos riscos que significa identificar e analisar os principais fatores e situações que possam levar as organizações à prática de inconformidades ou atos ilícitos esses riscos podem estar presentes nos procedimentos e relacionamentos internos e externos na conduta de dirigentes e colaboradores e até mesmo na atuação de terceiros em nome da instituição então para que os riscos possam ser corretamente mapeados é de extrema importância a clareza a respeito do objetivo social que se reconheça que se conheça a sua estrutura interna e o conjunto de leis normas e regulamentos aplicáveis às suas atividades para que os respectivos planos de combate prevenção e remediação possam ser corretamente desenvolvidos então o mapeamento deve ser conduzido de forma periódica também a fim de identificar qualquer mudança de cenário de risco da organização especial aqueles que possam implicar em sanções e perdas financeiras ou de reputação afetando a sustentabilidade e perenidade da instituição os principais riscos para as organizações do terceiro setor dizem respeito essencialmente a perda de imunidade tributária que a imunidade tributária para essas organizações são uma forma de incentivo e reconhecimento do trabalho realizado por essas instituições em benefício da sociedade porque muitas vezes elas atuam em territórios em que a presença do estado é mínima ou menos inexistente então essa imunidade ela propicia a preservação da capacidade contributiva ou seja maior receita para ser aplicada nos objetivos sociais da organização um outro risco é a perda da possibilidade de celebração de parcerias com o poder público que no Brasil e em outros países são reguladas por um conjunto de leis específicas bom as segras são inúmeras que visam garantir esse cumprimento da imunidade tributária a execução dos pactos a transparência e então com base nisso e seguido de outros outros componentes do programa de integridade como a contabilidade e transparência eles eles são muito importantes para o terceiro setor eu gostaria só de de fazer duas observações é que no Brasil é regulada pela lei 12.846 de 2013 que é a lei anticorrupção que responsabiliza as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública em Portugal o terceiro setor também está abrangido pela estratégia nacional de combate à corrupção de 2020 a 2024 do governo de Portugal então é isso não sei se eu ainda tenho algum tempo ou se eu já extrapelei mas é isso acho que acabou o meu tempo obrigado Lorena e parabéns pelo tema que o professor Fábio agradeço agradeço muito a oportunidade obrigado é um tema que o professor Fábio gostou já que ele é da área de empresas também então tem tudo a ver com o tema que o professor investiga e parabéns pelo tempo pelo tema e vamos agora para a próxima apresentação que são dois apresentadores o Plínio parceiro Clementino de Oliveira e o Líbero Alves Rodrigues filho são da Universidade de Coimbra cá de Portugal e da Faculdade de Ciências Humanas Exatas do Sertão de São Francisco no Brasil e o tema que eles propuseram é o fundamento jurídico da legitimidade da autoridade política então vou dar a palavra a eles e também vão ter o tempo de regulamentar cinco minutos obrigado boa tarde a todos gostaria de saudar a mesa que organiza esse belo evento aos colegas e principalmente ao amigo professor Plínio Pacheco com o qual terei a honra de falar sobre esse tema nós sabemos que a autoridade ela não entra em qualquer lugar não se coloca perante os ordenamentos de qualquer forma mas sim ela está fundamentada pelo que muitas vezes a gente chama de legitimidade mas a temática sobre a legitimidade é por muitas vezes confundida com outras expressões ou outras teorias e no nosso artigo nosso trabalho resolvemos então mencionar três situações envolvendo a legitimidade do direito que as três são a primeira que foi de certa forma teorizada por Hans Kelsen que confunde a validade jurídica com a legitimidade para Hans Kelsen ambas as coisas são basicamente o mesmo ponto por quê? porque a partir do momento que estão de acordo com o ordenamento jurídico nós teríamos tanto a validade jurídica das normas como também a legitimidade daqueles que estão na pessoa da autoridade então essa confusão existia a partir de Hans Kelsen e é uma das teorias que nós abordamos no artigo uma outra teoria que é importante trazida por Weber é aquela que de certa forma analisa a prática da autoridade em conformidade com aquilo que está no ordenamento jurídico em outras palavras para ele legítimo seria aquele que age dentro do que as normas jurídicas dizem que é coerente já por outro lado nós também podemos mencionar uma terceira teoria que essa é presida por Norberto Bobbio em que de certa forma a fundamentação jurídica da legitimidade estava necessariamente na regra de poder ou de autoridade em outras palavras é legítimo aquele que é autoridade para fazer aquilo em outras palavras se nós temos um órgão legislativo que é competente para poder legislar logo automaticamente ele é legitimado para tanto então em outras palavras nós temos essas três principais teorias as quais de certa forma confunde alguns conceitos envolvendo o direito e a legitimidade como se fossem parte dos conceitos ou também fossem de forma aliada conceitos parecidos e aí o professor Plinio ele vai de certa forma trazer algumas breves críticas sobre esses três pontos muito obrigado boa tarde a todas e todos cumprimento todas as pessoas presentes dando continuidade à fala de Líbero deve-se dizer inicialmente que existe todo um conjunto de discussões sobre a legitimidade da autoridade que envolve mais de milênio de tempo de discussão há um tremendo dissenso quanto ao sentido da legitimidade se observarmos no conjunto dos debates sobre a legitimidade a relação entre legitimidade e direita é possível identificar diversos vínculos que são feitos a fala do Líbero identificou alguns desses vínculos pode-se dizer essa é uma das interpretações cabíveis quanto à relação entre legitimidade e direito pode-se dizer que para que um poder seja legítimo ele deve ter um fundamento jurídico não há legitimidade sem que haja um fundamento jurídico é possível dizer que portanto a autoridade legítima é uma autoridade de iuri se não há um fundamento jurídico não há legitimidade da autoridade mas é possível criticar esses argumentos que o Líbero acabou de mencionar quanto ao vínculo entre a legitimidade e o direito dizendo o seguinte é um ponto indispensável para que haja legitimidade a existência de fundamento jurídico mas não é bastante para que haja legitimidade que ocorra essa existência de um fundamento jurídico é possível dizer que há ao menos dois requisitos necessários para que haja legitimidade primeiro um fundamento jurídico do poder além disso é necessário que haja justificação do poder esse é um ponto problemático na teoria política contemporânea o que é que justifica o poder político a questão da fundamentação do direito é mais tranquila mas a outra questão do problema da legitimidade é identificar o que justifica o poder político é possível dizer e essa é uma interpretação que nós acolhemos no trabalho que a justificação da autoridade ela requer pelo menos dois requisitos primeiro que o exercício da autoridade amplia as condições de justiça entendendo por justiça e aí nos servimos da noção de justiça de Nancy Fraser uma filósofa americana a Fraser identifica que a justiça é uma situação de paridade de participação social a justiça quando não existem obstáculos econômicos culturais e políticos para que as pessoas participem como pares na vida social para que elas interajam de uma maneira paritária então é possível dizer que a autoridade é legítima na medida em que ela amplia a autoridade é justificada na medida em que ela amplia as condições de justiça e além disso é necessário para que haja justificação da autoridade que o exercício do poder político seja feito de uma maneira democrática a noção de justificação que nós adotamos portanto é uma noção estritamente democrática então além da fundamentação jurídica é necessária a justificação da autoridade que requer que o exercício da autoridade amplie as condições de justiça e que haja um exercício democrático do poder político pode-se perceber entretanto que o fato da autoridade exercer o poder de acordo com o direito não necessariamente implica um exercício justificado da autoridade é possível por exemplo exercer a autoridade de uma maneira autoritária se pensarmos na história do direito nós temos inúmeros exemplos que nos demonstram que o direito pode ser exercido de uma maneira injusta o direito pode por exemplo promover a escravidão sexismo etc não necessariamente o exercício do poder político dentro dos limites do direito implica uma justificação da autoridade é cabível e essa é a postura que nós adotamos nesse trabalho diferenciar o problema da legitimidade do problema do exercício do poder de acordo com o direito para que um poder político seja legítimo ele deve ser exercido de acordo com o direito mas isso não basta a legitimidade tem uma qualidade que nem sempre está no direito que é a qualidade da justiça adotamos uma perspectiva quanto ao direito que se enquadra no chamado positivismo jurídico includente que admite que a validade jurídica é uma qualidade que não se identifica com a justiça e o poder político pode ser exercido dentro dos limites do direito mas de uma maneira ilegítima bem eram esses os breves apontamentos que tínhamos a fazer muito obrigado 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 Plínio e Líbero pelo vosso tema também realmente muito interessante e agora nós vamos ter uma conferência que é presencial ele é daqui da casa Fernando Paulo Lopes Amorim com o Ministério do Sofano do Porto e o tema dele será o conflito entre duas concessões moral política dentro e entre estados de direito eu vou dar o meu lugar ao professor e daqui a pouco já retorno Boa tarde Obrigado não sou professor sou aluno tenho idade para ser mas não sou então apesar de já estar na academia desde 1994 o quinto curso mas nenhum deles eu terminei agora finalmente eu acho que me encontrei no que eu gosto bom eu vou tentar fazer é meio direto e eu acho que é um pouco complexo pelo menos para mim é um pouco complexo do que eu propus no resumo então eu vou tentar ler um pouco mais e comentar no meio o que eu proponho com esse conflito entre as duas concepções entre duas concepções de moral política dentro e entre estados seria seria da seguinte maneira a ética normativa que rege os limites eu estou vendo da área vindo da área de ciência política acho que falando um pouco diferente da maioria dos que estão vendo aqui estão do direito então a minha base é um pouco diferente então que rege os limites de como podemos e devemos agir na vida e em sociedade na sociedade ocidental tem mudado gradativamente durante a nossa história e ela normalmente como por exemplo talvez alguns disseram a parte da secularização mesmo que foi usado na sociologia o estudo na sociologia que era pegando a base da criação da ciência vindo da moral e do método vindo da religioso passando para natural e depois vindo para a secularização e o método científico que temos hoje em dia o positivismo nós vemos podemos ver que na moral que cria o que ajuda os a criar as leis e as normas da sociedade atual vem também gradativamente secularizando vindo das normas que seguiam vindo antigamente da religiosas passando para a parte natural e hoje quando se criamos uma lei ou executamos a lei a consciência e todo o background de quem está fazendo isso tem essa base esse background moral que veio desde o cristianismo por exemplo nos estados do sul da Europa mais católicos e do norte mais protestantes o formato das leis bem se baseiam em cima disso e esse Liviatã que vai crescendo que vai sendo criado em cada um desses estados ele tem características diferentes as leis por exemplo vou citar um pouco de Tocqueville que eu comento ali que quando Tocqueville estudou a sociedade estadunidense estadunidense ou americana mas eu como brasileiro vou dizer estadunidense ele e comparou com a francesa na sua época ele começou a notar a diferença que você tinha da implementação dessas morais protestantes dentro transformando no liberalismo dentro dessa sociedade americana e essa se materializou como por exemplo no Bill of Rights materializou totalmente nas cartas legais criadas dentro do estado americano porém o que eu quero trazer aqui é essa moral que é utilizada dentro do nosso estado não tradicionalmente não é explorada exportada para o direito internacional que até gostaria infelizmente a professora não está aqui mas nossos estados exigem que a população o povo tanto a pessoa jurídica a pessoa tanto a jurídica como a pessoa que fugiu agora deu até um branco hajam dentro dessa moral e dentro dessas regras porém esse mesmo estado quando se conversa com estados parceiros mesmo estados ocidentais de direito ele não se segue das mesmas regras por exemplo quando podemos verificar os Estados Unidos fazendo ações unilaterais contra a Venezuela a Venezuela nós entendemos que dentro dela tem os seus problemas mas independente do que julga um estado de fora e dentro estando esse estado no ocidente e que defende o liberalismo como a autodeterminação dos povos ele deveria agir de forma um pouco diferente ele acaba fazendo como os Estados Unidos nesse caso implementa ações unilaterais não não defendendo nenhuma posição de como internamente a Venezuela está sendo gerida porém acontece que mesmo a ONU com seus a sua uma das suas relatoras a Helena Dohan fez um relatório mostrando que as ações foram cursivas unilaterais que impactaram na alimentação saúde e educação ou seja as ações americanas apesar de que teoricamente estarem mirando a elite ela tem problemas que acabam atacando os cidadãos inocentes que apesar de você fazer uma ação para atacar a elite a elite depois descarrega em cima da sua própria civilização dos seus próprios cidadãos e esses cidadãos ficam encurralados entre dois povos o poder interno e o poder externo e eles na verdade não tem uma força para agir e por exemplo e derrubar o seu próprio governo que uma sanção externa seria seu ideal seria que você conseguisse promover essa mudança interna desse estado mas acaba não sendo possível vê-los do Cuba por exemplo que há anos e anos de sanção e acaba não tendo o efeito que deveria ter e tentando vou agilizar que eu passando desculpe mas tentando falar mais rápido que você disse eu vou já para os finalmentes então a ideia vou lendo mais isso aqui essa parte por exemplo os conceitos e normas dos estados democráticos liberais limitam e normatizam o poder punitivo do estado mas face ao transgressor interno proibem por exemplo proibindo participação de empresas privadas em contratos com entidades públicas quando essas empresas tem relação com o político define valores morais que nos guiam quando criamos ou executamos leis porém em oposição quando vemos práticas no exterior em sanções ou embargos esse mesmo estado que proíbe relação com político interno apoia numa diplomacia econômica as suas empresas destruindo o parque econômico do estado que ele está intervindo então tem uma diferença grande nisso de como internamente é possível isso internamente seria uma corrupção mas externamente você privilegia essas empresas destruindo outras empresas e dando apoio às vezes até mesmo a empresas que patrocinaram na eleição o governo que entrou visto por exemplo em problemas na Guatemala e outras coisas voltando aos Estados Unidos e findando no final um livro que eu recomendo gostei muito do professor do Ian Shapiro da Universidade de Yale que fala da moral e the moral foundations of politics nele você consegue ver toda a parte do moral e a criação no estado ocidental e é muito interessante isso que vimos que mesmo em doutrinas nas doutrinas internacionais dualista do monismo de soberania interna de soberania externa seria muito importante que os Estados dentro se pautassem pela sua própria moral quando estão vão para fora em porção moral porque tem um reflexo o último reflexo é o que um povo se enxerga depois temos esse problema de como os outros povos se enxergam um americano por exemplo se enxerga como defensor da liberdade e tudo mais e acaba que os outros povos não o enxergam assim principalmente por isso por seus valores internos e como eles defendem interno não é colocado para fora pelo seu direito internacional não ser regulado no mesmo meio da mesma moral que ele aplica internamente seria isso bom obrigado Fernando Lopes Amorim peço desculpas por ter cortado o tempo, é um tema muito interessante que geraria horas e horas de debates, aqui na Europa nós também estamos a ter alguns problemas em três fronteiras, nos Balcãs no Canal da Mança e na Polônia então é um tema que está a chute, reflexos e esse Leviatã acho que nunca vai parar de crescer talvez tenhamos uns minutos para ter um debate ao final e obrigado, parabéns bom vamos para a próxima apresentação provavelmente será a última desse painel mas é a Fabiane Soares da Silva do Sena ela é da Universidade FUMEC no Brasil e o tema dela é a função social do crédito via crédito direcionado seja muito bem-vinda Fabiane vai ter o mesmo tempo de cinco minutos e a palavra é toda sua por favor obrigada boa tarde a todos todos os participantes que me antecederam a coordenação aos professores que coordenam os trabalhos desse grupo o texto apresentado para esse congresso ele é fruto do meu projeto de pesquisa eu sou advogada especialista em direito administrativo e mestranda em direito pela Universidade FUMEC e sempre que eu escrevi nos meus trabalhos desde a graduação sempre falo de direito e garantia fundamental sobre uma perspectiva de direitos sociais que por serem assim exigem uma prestação do Estado e agora no mestrado a minha reflexão ela caiu em um ponto que é exatamente para se promover direitos e garantias fundamentais direitos sociais é preciso recurso financeiro então qual é a forma de proporcionar esses direitos e aí começo ainda em fase inicial como disse a professora Keterina a gente vai reformulando ao longo do mestrado toda a pesquisa e na história da evolução das atividades comercialização da humanidade a concepção de civilização ela se confunde com a concepção de mercado e com a própria história do crédito história de crédito e de moeda tal como a gente vê empregado na atualidade tem essa mistura eles caminham juntos e de maneira que existe um impasse a ser superado não só pelas pessoas pelos particulares mas também pelo próprio Estado que é a dicotomia que é asseverada por Yuval Harari em sua obra que é a escassez de um lado nós temos a escassez de recursos financeiros e de outro a constatação de que as necessidades da sociedade são infinitas e crescentes a cada dia então naturalmente políticas de crédito que facilitem ou que dificultem esse acesso ao crédito elas vão ter reflexos no desenvolvimento socioeconômico trazem impactos na economia por exemplo geração de empregos arrecadação de impostos aumento do PIB e em uma análise mais expansiva na própria efetivação ou não dos direitos de segunda geração e os denominados direitos sociais já que a maioria como eu disse exigem ou a prestação do Estado ou a própria pessoa por meio do emprego por meio da renda que vai prover esse direito social de moradia de educação e tudo mais então está pautado nesse contexto e nessa constatação dessa dicotomia o estudo ele pretende analisar esses reflexos que o crédito direcionado ele promove na atividade empresarial e com isso quais os reflexos na economia global de uma nação como um todo a hipótese inicial é de que o crédito ele detém essa função no entanto eu trago uma ponderação de Celso Oliveira de que para o crédito ter essa função social ou seja para que ele realmente ele projete um desenvolvimento que é diferente de crescimento econômico ele precisa atender três atitudes básicos que são a certeza a segurança e a facilidade na sua circulação então por meio de uma revisão biográfica de legislação inclusive no Brasil recente agora nós tivemos aprovada a legislação de superendividamento a lei 14.181 que ela já tem essa ela trouxe algumas alguns pontos de reforma interessante do código de defesa do consumidor e do estatuto do idoso porque o crédito ele tem que ser ponderado essas políticas elas tem que serem desenvolvidas o quanto políticas públicas de maneira responsável sob pena de causar distorções no mercado e gerar um impacto fiscal negativo no lugar de ter esse desenvolvimento porque senão ela reforça esse processo de aumento de taxa de juros uma busca constante pelo crédito criando então uma dependência que compromete a saúde econômica do país como já visto aí em amplitude mundial que ocorreu nos Estados Unidos em razão do fomento do crédito imobiliário então em linhas gerais são essas as perspectivas desse estudo eu agradeço novamente a oportunidade não de contribuir mas também de aprender muito com temas tão diferentes e que vão aí somar nessa trajetória acadêmica que estamos a trilhar obrigada eu que agradeço e também parabéns pela pontualidade um tema com certeza super interessante e atual inclusive com esta recentíssima alteração legislativa nós vamos ter aqui pela pontualidade de todos os apresentadores um espaço para perguntas ou comentários caso alguém tenha aqui também na assistência eu não sei se no youtube tem perguntas ou não eu não sou muito blogueiro então não acompanho mas se tiver podem podem falar e quem também estiver no zoom pode abrir o microfone e comentar caso queira não sei se o Fernando também escreve isso escreve no site por favor não sei se o Fernando também tem alguma pergunta então se não tivermos vamos tirar uma foto e para o intervalo não sei se vai querer tirar uma foto do painel isso então vou já que não há perguntas vamos abrir aqui o mosaico atrás e podemos tirar uma fotografia quem podem por favor abrir a câmera e por favor vamos tirar uma foto aqui com o Fábio e com o Fernando aqui na frente tem mais vacinado vacinado e tem mais a câmera mais uma vez vamos tirar uma foto sentada nós mandamos para o grupo estão ouvindo ou não? estão pronto todos posos de bonito mais ou menos obrigado mais uma vez obrigado a todos e parabéns pelas apresentações faremos agora uma pausa para quem está aqui presencialmente com o Coffee Break quem está em casa também meia hora e voltamos logo mais obrigado parabéns e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto